Gente, é um pré-requisito para que tu comece a atuar. Praticamente todos nós tivemos, em algum momento, dificuldades de começar um trabalho pela nossa ausência de prática. Todos nós iremos nos tornar um engenheiro atuante. Infelizmente, hoje, já chegando aos meus 60 anos, eu já desenvolvi toda uma carreira. Esse tempo todo já me traz uma certa segurança e cancha para lidar com várias vicissitudes, questões que surgem no dia a dia. E, gente, saber a prática, né? O que acontece quando, por exemplo, tu não tem a experiência? O que vai acontecer é que tu comete mais erros. E vamos lá, existe em todas um conceito entre a teoria e prática. Evidentemente que isso é quase como a questão do ovo e da galinha. Na verdade, nenhum nem outro consegue viver sem, são uma ciose. Então, digamos, na faculdade, tu é adquirir toda a teoria, que é o momento que tu vai começar, tu vai buscar conhecimento prático, executivo.